Roger Dolatry, vocalista dos The Wall, revelou o que pensa da música hip-hop, dizendo que esta não evoluiu desde os seus primórdios. Gosto dos ritmos do rap, mas nunca passaram do primeiro disco, afirmou a revista Bluestone. Não creio que o hip-hop tenha evoluído, de todo o ponto o músico britânico falou, ainda, de um dos grandes nomes do hip-hop contemporâneo, Kanye West. Aquilo que ele faz é um bocado sem sentido, disse.a, no entanto, um rapper que Dolatry aprecia, e mini. É uma das pessoas mais criativas de toda essa área. É fabuloso, adoro-o, disse.